E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos entrar na passagem secreta no Monte Shillard. Bom, seguinte, quero que vocês assistam até o final, certo, porque isso aqui talvez vai depender muito de vocês, lógico né, tudo aqui é a aprovação de vocês, talvez vai ser uma série aqui no canal, então fica até o finalzinho para vocês entenderem o porquê desse vídeo. Bom, vocês estão ligados que isso aqui é cheio de mistérios, cheios de teorias, certo, como vocês podem ver ali tem um disco voador, embaixo tem um alien egg, tem em cima né, tem um disco voador, embaixo também tem um disco voador, tem a jetpack e muitas teorias foram levantadas a respeito disso aqui. Bom, hoje a gente vai descobrir a passagem secreta do Monte Shillard, para isso é necessário que o disco voador apareça aqui no Monte Shillard. Não sei se vocês sabem, mas se você completar o seu jogo, 100% do seu jogo, isso acontece em, acho que só na nova geração, se eu não me engano, isso aqui veio com a nova geração, não sei se tem pra antiga, sinceramente eu não sei. Bom galera, agora é 2h30 da manhã, vamos esperar, vamos ver se ele vai aparecer, 2h30 da manhã, deixa eu colocar aqui em primeira pessoa, 3h da manhã, será que o disco voador vai aparecer? Só assim que a passagem será liberada, 2h40, 57, 58, 59, 3h da manhã, caraca ele apareceu mano, vamos lá, vamos olhar aqui, olha só, caraca o disco voador moleque, Ele tem uma luz velho, olha isso, bom, agora resta saber se a passagem galera liberou lá, vamos ver se a passagem foi liberada pra gente, o disco voador ainda tá aí ó, vamos lá, caraca velho, olha como é que ele fica, que loucura mano, e esse disco voador ele só aparece chovendo tá, E você tem que ter o save 100% do jogo, vamos ver se liberou a passagem, caraca ali velho, a passagem aqui galera, nossa não to acreditando, nossa mano, olha isso, bom enfim, bora lá, eu tenho lanterna nessa arma, deixa eu colocar uma lanterna nessa arma aqui, pera aí, deixa eu colocar uma lanterna nessa arma, Vou pegar uma, vou pegar uma, vou pegar essa daqui, que eu gosto dessa daqui, pera aí, é aquela especial né, cadê lanterna, aí, muito bem, tá com bala? Tá, tá com bala, bora lá, bora lá, nossa, vamos lá, vamos lá, caraca mano, Meu amigo, o que que tem aqui dentro velho, é um trilho velho, o negócio me levou pra um, uma mina, e lá que troço é isso, tem uma placa aqui, mandando virar, algumas velas, Vambora, o que será que tem ali dentro mano? Vai ter alguma coisa em relação a aliens, até agora nada, outra placa, outra, ali tá fechado, essas velas mano? Vambora, vambora, que isso mano? Vamos continuar, caraca galera, olha lá, olha lá! Caraca, um alien egg, mano Um alien egg, velho E se eu atirar nele? Galera, ele ficou branco Que isso? Ele não explode Caraca Olha lá, ali grudo, ó Olha lá, grudou, mas E eu, hein Caraca, moleque Ficou branco Por que ficou branco? Olha lá, eu não consigo passar nele, ó Não é uma parada invisível, tá ligado? Ai, que barulho foi esse? Galera, vambora, véi Vambora, vambora Vambora daqui, véi Vou mexer com essas parada, não Vambora daqui, porque Mano Agora, será que isso aqui vai me levar lá no, 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 no Tomou um chillard de novo? Meu amigo, era um ovo, velho Um alien egg Barulho é esse, mano? Barulho é esse, mano Eita Nossa, quase eu morri Caraca, moleque Quase eu morri, véi Um extraterrestre Que bicho feio Caraca, eu matei um ET Lascou Eu matei um alien, mano Vambora, galera Vambora Vamos lá pro, pro Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Caraca, velho Que loucura Tá chovendo ainda Mano, já é de dia Olha isso Tá chovendo ainda Será que o, que o, o disco voador tá ali ainda, cara? Será que o disco voador tá ali? Não, não tá, mano Sumiu, galera Caraca, o alien quase me matou Ou é porque as motos estão estragadas Aí, não funciona, mano O que aconteceu, véi? As motos estão Estragadas, galera Vambora Vamos pra cidade, mano Que isso Galera Bom Que isso Caraca Eu tô quase chegando Olha isso Caraca O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É invasão alien, mano Olha isso Que? Sai, 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 sai Ó o exército, mano Que que tá acontecendo? Vocês viram a... Olha lá, olha lá, olha lá Que isso, cara? É uma invasão alien, galera Nossa, eu fui mexer no ovo dos cara Olha isso Olha o tamanho do disco voador, velho Vambora, vambora, vambora Meu amigo Sai, sai, sai Caraca, moleque O exército Cara, eu fui mexer no ovo deles, mano Acho que foi por isso que eles invadiram Eu matei um... Cara, eu matei um alien também, velho Lá dentro Será que a... A alien chefe, velho Que ela botou aquele ovo lá Como é que aquele ovo sai da... Da bunda do alien? Como... Como que isso acontece, velho? Caraca, mano Olha aí, eles tão aparecendo, velho Meu amigo Eu preciso me esconder Calma, os helicópteros do exército Sai, 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 sai Nossa, é guerra, velho Sai, 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 sai Caraca, será que aquele... Aquela nave... Será que aquela nave, ela... Ela... Ela vai abduzir alguém, velho Eu tenho todo lugar, mano Onde eu vou? Nossa, mano Qual é? Uma arma? Uma arma Olha aí, galera Meu Deus Caraca, lá, 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 lá Corre, corre, corre O que que tá acontecendo, mano? Corre, Trevor, corre Mano, eu preciso me esconder Eu preciso me esconder Que isso? Outro ali, outro ali Nossa, sumiu Pessoal atirando em mim também, velho Como é que tão achando que eu sou um? Olha lá o tamanho da nave, velho Caraca, galera Los Santos foi invadida Aqui Preciso de um carro Preciso de um carro, mano Urgente Preciso de um carro Olha lá, velho O tamanho Meu amigo Caraca, velho Onde tem um carro? Onde tem um carro? Nossa, é um tanque de guerra Lascou Lascou, lascou Eita Dez carro, dez carro Não, explode não Caraca, velho O fim do mundo É o fim do mundo É o fim do mundo É o fim do mundo Que isso, velho Tem um tanque de guerra, maluco Caraca, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, velho? Olha lá, olha lá, mano Olha lá o descovador, velho Meu Deus do céu, cara Estão atrás de mim, galera Olha isso Será que dá pra derrubar? Não dá, mano Tenta derrubar Tenta derrubar Que isso, cara Cai, cai Caraca Invasão dos aliens Na terra, maluco Meu amigo Ninguém Mano, o mundo tá em caos Vai explodindo, velho Quem tá explodindo? Ali, ali, ali Suba esse carro Mano, atira em mim Aqui, aqui um carro Aqui um carro Se eu conseguir sair vivo daqui, velho Nossa Galera Seguinte Esse vídeo É pra saber Se vocês querem Que eu faça Uma sériezinha De invasão alien Aqui no GTA V Lembrando que eu preciso Configurar esse mod aí Porque como vocês estão vendo Até o exército Tá atirando em mim Era só pros aliens atirarem Tem que configurar Por isso que eu meio que fez Aquela paradinha lá E se vocês apoiarem Eu tento trazer Mais vídeos É... Com essa invasão alien Aqui, ó Pode ver que o exército Luta contra Contra os aliens E quando você atira Neles Somem É bem legal Esse mod Bom, se vocês quiserem Eu vou ver o like Vou ver o feedback do vídeo Beleza Se lá pelo início do vídeo A galera hatear Porque sempre é assim, né É... Paciência Mas é isso aí Se vocês gostaram Clica no gostei Compartilha Ó, eles somem, velho Ó, ó Cadê o... Olha ali o disco voador, velho Que louco Ó, você viu que o disco voador Ele atira, mano Ele atirou no helicóptero Você viu? Olha só que louco, mano Ele no meio da cidade Então, se vocês quiserem Que eu faça uma série Então, vai ficar Pra um próximo vídeo Beleza? Obrigado por assistir Até uma próxima Fui